Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou num cenário um pouco diferente, porque eu estou aqui na minha penteadeira. Hoje é sexta-feira, agora são 8h50 da manhã. Eu estou me arrumando porque eu tenho médico, 9h30. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Tenho várias coisas pra fazer, então achei que fosse interessante gravar um vlog aí um pouco diferente do que só o vlog de rotina de dona de casa. Vai ter rotina de dona de casa também, porque as tarefas... Quem é dona de casa sabe que as tarefas de casa nunca acabam, então todo dia tem alguma coisinha pra fazer. Ainda mais essa semana que eu acabei não conseguindo fazer faxina, então eu fui sempre dando uma higienizada na casa, mantendo a casa limpa, mas aquela faxinona que eu gosto de fazer toda segunda-feira não rolou essa semana, gente. Essa semana tem sido um pouco complicada pra mim, em questão de... como que eu posso dizer? Psicológico mesmo, sabe? Tomei pra baixo essa semana, muita coisa pra fazer. E aí eu acho que eu meio que... fiquei ansiosa e travei, sabe? Não travei de coluna, tá? Porque realmente semana passada eu travei, de fato, o pescoço, né? Mas eu travei meio assim, sabe? De... não sei, não sei explicar pra vocês. Eu sei que tá sendo uma semana atípica. Não consegui treinar essa semana toda. E não pensem que é fácil vir aqui falar isso pra vocês, porque a gente gosta de vir dar exemplo, né? Ensinar as coisas... ensinar não, mas tipo assim, mostrar as coisas legais que a gente faz pra gente inspirar vocês de alguma forma. Mas a nossa vida não é perfeita. E vocês sabem que eu prezo muito por essa realidade, né? De mostrar pra vocês realmente a realidade, de ser verdadeira, ser transparente. Então, quando esse tipo de coisa acontece, eu me esforço ao máximo pra falar pra vocês a verdade, a realidade. Porque eu quero mostrar pra vocês que eu sou uma pessoa normal. E que eu também, às vezes, não consigo fazer tudo como tem que ser feito. E o importante da vida, eu acho que a lição da vida, é a gente passar por essas... Por essas adversidades, né? Por esses problemas que vão surgindo no meio do caminho. E mesmo assim, não desistir. Mesmo assim, não jogar tudo pro alto. Abandonar os seus propósitos, as suas vontades, as coisas que você tava seguindo, né? Pra viver a vida que você quer viver, enfim. Tudo faz parte da vida. E comigo também é assim. Também acontece esses momentos. Quem não gosta de me ver falando, provavelmente já saiu do vídeo. Já nem continuou nesse, porque eu já devo ter irritado. Mas eu sei que tem gente que tá aqui por mim, né? Independente do quanto eu fale, do que eu fale. Eu sei que eu tenho as pessoas que estão aqui comigo. Enfim, é isso. Senti no coração de compartilhar isso com vocês. Tô aqui fazendo a minha maquiagem do dia a dia. Eu gosto disso, sabe, gente? Eu gosto de cada vez conseguir ser mais real com vocês. Tipo assim, eu liguei a câmera e tô falando como se eu tivesse ligado numa chamada de vídeo com uma amiga, sabe? Então é isso que eu quero sentir aqui com vocês. Eu não quero que essas pessoas que comentam certas coisas me travem de alguma forma ou me limitam de fazer desse espaço o que o meu coração pede pra que eu faça. Então, por isso que os comentários positivos e as pessoas que se mostram ao meu lado, independente de qualquer coisa, são muito importantes. Porque aí eu realmente, através delas, consigo seguir o meu propósito, né? Porque eu já falei pra vocês que eu já entendi que o meu propósito aqui na internet é esse de ajudar as pessoas, de inspirar as pessoas, principalmente mulheres, donas de casa, enfim. Então, tudo que eu sinto no meu coração de fazer, eu entendo como um chamado de Deus. E por isso que eu não penso em fazer, não ligo pros julgamentos, não fico pensando no que as pessoas vão achar disso. Eu simplesmente abro a câmera e faço. Sigo o meu coração, que é o que eu tô fazendo agora. E é isso, tá, gente? Ó, eu já passei uma basezinha bem leve. Eu sempre falo pra vocês que eu faço uma maquiagem sempre completa, completa porque eu uso todos os produtos de uma maquiagem elaborada, mas eu uso pouca quantidade. E aí eu consigo tornar essa maquiagem que, embora com todos os produtos, mesmo assim ela fique natural, ó. Faço bem pouquinha base, espalho bastante, esfumo bastante pra ficar bem natural, passo com o pincel, vocês viram. E aí passo um pouquinho de pó pra selar, porque eu tenho a pele oleosa, né, então sem condições de ficar sem pó. Passo um pouquinho de pó, blush, até iluminador eu passei. Corrigi a minha sobrancelha. Agora eu tô passando um rimeuzinho, já passei um lip tint e um balme por cima pra dar uma hidratada. E é isso, essa é a minha maquiagem. Ó, cinco minutos, esse vídeo quase não vai ter edição, então são cinco minutos aí que eu gastei pra fazer a minha maquiagenzinha. Agora, vocês viram que eu tô com o cabelo molhado? Acabei de sair do banho, já já eu tenho que sair de casa, né, pra eu não me atrasar. Então só vou dar uma secada com o secador assim mesmo, sem fazer escova, sem nada, só pra eu não sair com o cabelo molhado. Até porque aqui na minha cidade tá tempo de chuva, tá chuviscando, e aí só pra eu não sair com o cabelo molhado, tá? Lá na clínica da doutora, acho que eu nem falei pra vocês, mas eu tô indo na ginecologista. Vou tentar mostrar algumas coisas aí pra vocês, mesmo fora de casa, e aí vou compartilhando com vocês todo o meu dia, tá bom? Ó, mais uma razão pra vocês verem que a minha vida não é perfeita, hoje estou saindo de casa sem arrumar a cama. Mas também tem um lado, porque eu quero lavar essa roupa de cama, como eu disse, não fiz faxina, então eu não troquei a roupa de cama. Quero lavar, então já vou deixar desarrumada, porque a hora que chegar eu vou ter que tirar mesmo pra lavar. Ontem, à noite, eu resolvi limpar o banheiro, lavar o banheiro, porque tava assim, sem condições, e aí até os produtos estão ali, ó, tava no box, agora a hora que eu tomei banho eu coloquei aqui fora pra eu lembrar de colocar lá a lavanderia, mas estou atrasada, então depois eu guardo isso também. Pra cá tá tudo escurinho, que como eu falei pra vocês, tá chovendo aqui na minha cidade, então fica mais escuro, né? Mas pra cá tá tudo em ordem, ó, tenho até que pegar esse meu exame pra eu levar já pro carro, e tem uma loucinha pra guardar ali, só essa frigideira suja, que acho que o marido fez alguma coisa de café da manhã, a bebê tá aqui, e por aqui tá tudo em ordem, ó, tá ajeitadinho. Pode não tá 100% limpo, tem uma poeirinha ou outra ali, que na faxina que eu tiro pó, né, e não tirei pó essa semana, mas tá tudo ajeitadinho, tudo em ordem. E é isso, deixa eu correr agora. Voltei do médico, não consegui gravar nada pra vocês lá, porque foi tudo muito rápido. Gente, eu cheguei na clínica, fui ali no atendimento, né, pra entregar a carteirinha do plano de saúde, enfim, tudo mais. Mal sentei no sofá pra esperar, a doutora já me chamou, já entrei, consultei, saí, liberei os exames e voltei pra casa. Então foi tudo muito rápido, graças a Deus. Eu adoro quando é assim, né, porque médico que atrasa, que enrola, eu sei que acontece, né, isso acontece até com a gente, de atrasar, enfim, mas confesso que não gosto muito de ficar ali na recepção esperando com médico atrasado, não. Então foi super rápido. Hoje eu fui na ginecologista, acho que eu comentei com vocês, né, fui na ginecologista pra conhecer essa ginecologista obstetra aqui da minha cidade, porque a ginecologista que eu já vou há muitos anos, ela não é obstetra, ou seja, ela não cuida de grávida, não faz parto, e como eu tenho os planos de engravidar, não nesse ano, mas no ano que vem, eu já queria começar a frequentar uma ginecologista que eu pudesse frequentar depois de grávida, quando for ter meus filhos, enfim. Então eu acompanhava essa ginecologista pelo Instagram, gostava do estilo dela, né, me identificava com ela, e aí marquei uma consulta pra eu conhecer, e realmente ela é maravilhosa, é muito mais do que mostra nas redes sociais, então gostei muito, já vou fazer todos os meus exames pra gente ver se tá tudo certo, mas como eu disse, calma, tá, eu pretendo engravidar só ano que vem, é que eu realmente já quero ir me familiarizando com essa médica, pra daí sim quando eu engravidar, eu já ter toda a confiança, já conhecer tudo mais, e me sentir confortável e segura pra fazer meu parto com ela e tudo certinho, tá? E é isso, é sempre bom também a gente fazer os exames de rotina, como o ano tá começando, eu já quis fazer todos os exames pra já fazer esse check-up e ver que tá tudo certo, e como a doutora disse, achei bem legal também a frase que ela usou, preparar a casa pra receber uma gestação, pra receber um bebê, né, isso é muito importante, quando a gente pretende engravidar, é muito importante a gente se preparar, preparar o nosso corpo, preparar a nossa saúde pra essa gestação, é muito, muito essencial, então é isso que eu vou fazer esse ano, me preparar pra ano que vem engravidar, e se Deus quiser tudo acontecer maravilhosamente bem, tranquilo, enfim, o que for da vontade de Deus, né, vai acontecer, e que assim seja. Agora eu vou ali pro meu escritório, que eu tenho que organizar algumas coisas ainda do vídeo de hoje, tenho que responder algumas coisas ali também, umas coisinhas pra fazer, então vou fazer isso antes que dê o horário do almoço, de fato, é, que aí eu preciso dar uma ajeitada aqui, guardar a loucinha, enfim, aquela coisa que eu já comentei com vocês, dar comidinha pra aluna, almoçar também, e me preparar que uma e meia eu tenho um exame pra fazer, tenho uma tomografia, e é isso. Bom, gente, guardei a loucinha que tava aqui, só não lavei aquela suja, porque eu vou almoçar agora, e aí já lavo tudo de uma vez, né, a aluna já tá ali comendo, e olha o que vai ser o meu almoço, ontem a gente pediu japonês, e aí a gente pede uma barca que compensa pelo valor, mas sempre sobra, e aí eu já aguardei pra eu almoçar hoje, eu amo, né, nossa, que delícia, eu amo quando tem isso de almoço, tô aqui com shoyu, enfim, agora eu vou comer. Então já almocei, já aproveitei também pra limpar essa bancada aqui, e agora eu vou pra essa loucinha, já lavar, secar, guardar, e deixar tudo ajeitadinho. Tchau, 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 tchau. Cozinha tá em ordem, aí, gente, vocês tão vendo que o chão tá meio molhado, porque eu limpei o cantinho da aluna, troquei o tapetinho, passei um pano no chão, e aí eu queria recolher esses panos de prato e esses panos de chão que tão no varal, mas já deu o meu horário, eu preciso ir, então a hora que eu voltar eu faço isso, a máquina tá trabalhando aqui também, que eu tô gravando um outro vídeo pra vocês ao mesmo tempo, é só sobre as roupas, como eu lavo, dicas de como deixar branco, os produtos que eu uso, enfim, vocês me mandam bastante dúvida em relação a isso, então eu resolvi gravar um vídeo específico disso, aqui tem os tapetes que eu tenho que lavar, aqui tá cheio de roupa também, o cesto que eu tirei lá do banheiro e coloquei aqui pra lavar, enfim, hoje o dia eu vou lavar a roupa, e aí a hora que eu voltar eu tenho aula de inglês, e aí depois eu vou fazer o resto que eu preciso fazer na casa em relação à limpeza, tá bom? Mas agora eu vou correr pro meu exame, gente, acabei de chegar do exame, e já vou, inclusive acabei de ver que estou com a pulseirinha aqui do laboratório, mas enfim, agora eu só vou trocar de roupa, prender esse cabelo pra eu encarar a faxina que eu vou fazer aqui, como eu falei, ontem à noite eu lavei o banheiro, e já tô lavando as roupas, então é mais tirar pó dos móveis mesmo, aspirar o chão, passar um pano, e finalizou, tá? Por eu ter postergado muito essa faxina essa semana, acabou que saiu da minha rotina, então eu vou dar só uma geral mesmo pra casa ficar limpinha no final de semana, e aí na segunda-feira eu retomo com a faxina que eu sou acostumada a fazer toda segunda-feira, e aí já volto à minha rotina normal, que é isso que eu gosto, eu prefiro ter uma rotina, ter os dias certos pra fazer as coisas certas, que eu me sinto melhor, fico mais tranquila, menos ansiosa, então isso me faz bem, por isso que eu gosto de manter a minha rotina, nessa semana, saiu um pouco, mas não tem problema, semana que vem a gente retoma, e vida que segue. Então é isso, vou me trocar, antes de eu começar a faxina, vou pra minha aula de inglês, então só vou me trocar, me arrumar, fazer a minha aula de inglês, e aí começo a faxina. Bom gente, então já estou aqui com o meu computador, já já eu tenho aula de inglês, como eu falei pra vocês, já já vai começar, em algum dos meus vídeos anteriores, eu comentei com vocês que eu tava fazendo inglês, e eu recebi vários comentários de pessoas perguntando onde eu tava fazendo, que também tem vontade de aprender, de praticar, algumas mães falando que tem vontade de colocar os seus filhos pra aprender, e pra quem não sabe, eu já estudei inglês na minha época de colégio, adolescência, cheguei a me formar e tudo mais, só que isso já faz muitos anos. E se a gente não pratica, a gente acaba enferrujando, né? Eu confesso pra vocês que eu tô bem enferrujada, e por isso eu coloquei como meta pra esse ano de 2023, voltar a praticar o meu inglês. Embora eu faça o meu máximo pra praticar no dia a dia, seja assistindo filme, vendo os vídeos, lendo, eu sempre tô buscando praticar, mas eu senti a falta de uma prática mais constante, mais profissional. E aí eu conheci o Cambly, que é uma plataforma de ensino online, ou seja, não precisa sair do conforto da sua casa pra fazer a sua aula. Vocês sabem que isso pra mim é um ponto super positivo, né? Eu adoro a minha rotina aqui dentro de casa, eu evito ao máximo fazer coisas que eu tenho que sair, e por isso o Cambly se encaixou perfeitamente na minha vida, na minha rotina. Se você, assim como eu, gosta de uma rotina, é super bacana, porque você consegue agendar as suas aulas no dia e no horário que você prefere. Ou também, se você não tem essa disponibilidade aí, de colocar um dia e um horário certo pra fazer as suas aulas, o Cambly também tem a opção de você entrar ali na hora, ver algum professor disponível e fazer a sua aula, seja de 30 a 45 minutos, uma hora, o tempo também que o professor tenha disponível pra te atender. O Cambly tem aulas individuais e em grupo também. Em grupo é super legal, porque vocês têm uma super oportunidade de conhecer novas culturas, novas pessoas, embora seja um momento ali de foco, de estudo, concentração, acaba sendo também um momento descontraído, por você estar conhecendo pessoas diferentes ali. E aí tem também as aulas individuais, que eu tô fazendo aula individual, eu prefiro assim, porque como eu disse, eu tô bastante enferrujada, então eu tenho bastante dúvida, eu sou uma pessoa tímida, então eu prefiro só eu e o professor pra eu tirar as minhas dúvidas, pra ele me corrigir, enfim, eu prefiro assim, mas lembrando que o seu inglês, assim como o meu inglês, não precisa ser perfeito, ele só precisa ser real. Então eu tenho, sim, muitas falhas, muitos erros, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aí da minha aula, e vocês vão ver que o meu inglês não é perfeito, mas é o inglês que eu sei, obviamente estou fazendo as aulas procurando aperfeiçoar isso, procurando melhorar, aprender mais, mas eu não me cobro ao ponto de ter que ter o inglês perfeito, é por isso que eu fico super confortável de fazer as aulas, enfim, é uma plataforma mesmo pra gente aprender, pra gente melhorar, e é por isso que eu estou amando essa opção da aula individual, eu sempre escolho um professor que fala português também, embora nenhum professor seja brasileiro, todos eles são nativos de outros países, tem alguns professores que falam português, então eu sempre escolho um professor que fala português, pra esses momentos que eu realmente não consiga falar ali alguma coisa, que eu não consiga expressar o que eu queira falar, eu posso recorrer à língua portuguesa, mas eu recorro o mínimo possível, pra realmente me esforçar e dar o meu máximo, pra conseguir praticar o inglês de fato, eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona a plataforma, que é muito completa, muito simples, qualquer um consegue mexer, depois eu vou mostrar também um pedacinho da minha aula, vocês vão me ver falando inglês, já falei que eu sou tímida, que eu estou enferrujada e tudo mais, mas o importante é que eu vou passar aqui pra vocês, essa mensagem de que o nosso inglês, não precisa ser perfeito, ele só precisa ser real, tá bom? Então, bora acompanhar mais essa etapa aí juntinho comigo. Logo que você entra, você tem acesso aos tutores disponíveis, então aqui tem um pouquinho falando sobre cada professor que está disponível, de onde ele é, você consegue escolher o nível da aula, como eu falei pra vocês, tem o nível iniciante, intermediário, avançado, tem também aqui o sotaque que você prefere, então se você já está no nível mais avançado, ele já tem algum sotaque preferido, você consegue selecionar ele também, o que é bem interessante. Tem a personalidade do tutor, que você também pode colocar aí no seu filtro, pra você conseguir filtrar o professor perfeito pra você, e aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha aula. Olá, meu nome é Priscila. Fernanda, eu estou chamando dos Estados Unidos, onde você está chamando? Eu sou do Brasil. Então você pode ler os hobbies. Hiking? Boa try. Hiking? Hiking. Great. Reading? Reading. Isso foi certo, reading. Reading. Travelling. Skin. Hiking. Hiking. Collecting. Collect. Ok. Foi ótimo falar com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e essa foi a minha aula, vocês acompanharam o trecho aí, eu peguei uma teacher super bacana, Priscila. Como eu falei, ela é dos Estados Unidos, da Flórida, mas ela fala português, tá? E se você, assim como eu, tem esse propósito de aprender e praticar mais o seu inglês, eu vou deixar aqui na descrição um link e um cupom, que vai garantir desconto em todos os planos anuais, a partir de 68 reais, gente. Sim, 68 reais pra você fazer aula uma vez por semana com até uma hora de duração. Então, já clica no link, já pega o meu cupom pra vocês garantirem esse super desconto e aproveitem. Não se esqueçam de correr atrás das metas de vocês desse ano de 2023, porque se você não correr, ninguém vai fazer isso por você, tá? Assim como eu tô fazendo por mim, eu espero que vocês façam por vocês também. Bom, é isso, então. Agora eu vou fechar o meu computador aqui, encarar a minha faxina que eu tenho pra encarar e vou levar vocês junto comigo, continuando esse vlog nessa sexta-feira. E eu vou começar já logo pelo meu quarto, gente. Como eu falei, preciso tirar toda essa roupa de cama pra colocar pra lavar, as cobertas, inclusive. E aí, já venho aqui tirando pó de tudo pra aspirar o chão, passar pano e voltar a roupa nova. Como o banheiro já tá limpo, né? Então, é mais o chão mesmo do restante da casa, tira a bola do escritório, aqui da sala e tudo mais. Estendi os panos de prato aqui que eu coloquei pra lavar aquela hora, e aí já coloquei as toalhas de banho pra bater. Não tô mostrando essa parte pra vocês nesse vídeo, porque como eu falei, eu tô gravando um vídeo específico lavando as roupas, tá? Então, volta e meia, eu vou pausar pra gravar o outro. Mas, ó, as roupas de cama já estão aqui, eu vou levar ali pra lavanderia. E aí já vou pegar um paninho com álcool pra gente já vir tirando pó dos móveis da casa toda. Tanto aqui da sala de TV, aquele nicho que eu sempre limpo todas as garrafas e tudo mais. Aqui na cozinha tá tudo limpinho, porque eu falei que eu almocei, já limpei essa bancada, o fogão tava limpo. Ali eu lavei a louça também, já limpei aquela bancada. Então, é mais tirar pó dos móveis aqui pra dentro. Tanto aqui da sala de TV, lá do escritório e do nosso quarto. Mudei de ideia. Como eu já lavei o meu banheiro ontem, eu vou aproveitar pra higienizar os outros dois banheiros antes de começar a tirar pó dos móveis, que é o que eu faço normalmente no dia de faxina. E aí, gente, eu tenho uma super dica pra dar pra vocês. Vocês sabem que eu não vivo sem esse produto aqui, né? Agora, tem uma edição limitada desse aqui, ó. Que eu não sei se é buquê de flores ou primeiro amor, o nome, né? Mas é esse rótulo aqui e é simplesmente o produto mais cheiroso que eu já usei na minha vida. Eu vou ter que comprar e fazer um estoque disso aqui, porque se for edição limitada mesmo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem ele. juro, é muito, muito cheiroso, tá? Fica essa dica. Se você encontrar nos mercados aí da sua cidade, pode comprar sem medo. E aí eu comprei tanto esse produto quanto esse aqui, que é a pastilha de colar dentro do vaso, né? Do mesmo aroma, não sei se é aroma que fala, gente. Enfim, da mesma essência, sei lá. Do mesmo, da mesma linha. Comprei esses dois e o meu banheiro ficou a coisa mais cheirosa do mundo. Então eu já vou aproveitar e higienizar o lavabo e o banheiro social e, obviamente, usar esses dois produtos aqui. Como eu queria que essa marca me notasse, gente. Além de irando o sol, eu queria essa marca também, porque, juro, eu sou apaixonada mesmo. E ainda mais essa nova essência aqui ganhou meu coração. Então, bora. Eu sempre pego já esse cestinho com todos os produtos que eu uso no banheiro e aí já pego dois paninhos também, um pro vaso e um pra pia, né? Que é só pra higienizar o vaso, higienizar a pia, enfim. Já coloco os dois aqui e vai tudo pro banheiro. Super prático. Ah, eu já passei tirando o saquinho dos lixos, tá? Então aí eu sempre dou uma higienizada no lixinho, já troco o saquinho, já higienizo o vaso, depois a pia e finalizo. Tchau, tchau. Lavabo higienizado, passei um paninho com álcool aqui na bancada, na torneira pra ficar brilhando, enfim, nos potinhos ali. Virei a varetinha, higienizei o vaso, troquei o lixinho. Aí o que vai faltar é só passar o aspirador aqui, a hora que eu for passar na casa toda, eu já passo ali. Agora vamos pro banheiro social, junto com o meu cestinho. E aí já finalizamos os banheiros. Tô aqui no banheiro social, já higienizei o lixinho, troquei o saquinho. E aí tem outra dica pra dar pra vocês, que é molhar um algodão com esse produto aqui, ó, koala. Eu gosto da essência de algodão, tá? Não sou muito fã das coisas de lavanda, eu sei que esse aqui de lavanda é bem famoso. E aí eu umedeço o algodãozinho, jogo lá dentro, e aí o lixinho fica sempre cheirosinho. Sempre não, né? Mas mantém cheirosinho por mais tempo. Mais uma etapa check, banheirinho social higienizado também. Já abanei e levantei o tapete, pra hora que eu vim com o aspirador, eu já passo aqui também. Agora sim, bora tirar pó dos móveis. Já tirei pó dos móveis todos, e agora eu vou passar o aspirador no chão da casa toda. Hoje eu não vou levantar as cadeiras e as banquetas, gente, porque como eu disse, segunda-feira eu vou fazer essa faxinona. Então é só pra deixar a casa limpinha pro final de semana mesmo, aí eu nem vou levantar tudo. Mas vou aspirar todos os cantinhos. Já aspiri a casa toda, e agora é o momento de passar pano no chão. E eu já dei essa dica pra vocês, mas vou repetir, porque sempre tá chegando gente nova, e às vezes alguém não assistiu aquele vídeo específico que eu falei isso, mas enfim. Eu tenho um pano separado, né? Só pra passar pano na casa toda. Tem os que eu passo no banheiro, e tem os que eu limpo o cantinho da luna, porque sempre acaba fazendo xixi e tal, e aí eu não gosto de misturar os panos, né? Então esse aqui é de passar na casa toda. Aí eu coloco nesse balde. Eu coloco água, álcool, vinagre de álcool, e esse produto aqui, ó. Esse produto aqui, ó. Ele é maravilhoso. Ele deixa o meu piso, tanto o laminado lá de dentro, quanto o porcelanato aqui da área social, brilhando, e ele é hipoalergênico, ó. Por conta da luna, eu precisava de um produto hipoalergênico. Antes de descobrir esse produto aqui, eu usava só água e álcool pra limpar o chão. Mas aí descobri ele, ele é maravilhoso, tem um cheirinho de laranja, e fica muito, muito limpo mesmo, gente. E aí, eu molho esse pano, vou e passo o pano no meu quarto, por exemplo. Em vez de eu voltar com o pano e molhar aqui no balde de novo, porque esse pano vai estar sujo, porque eu passei no chão sujo, né? Eu vou colocar esse pano sujo aqui nessa água, essa água vai ficar toda suja, e aí eu vou passar em outro ambiente, enfim. Então, eu passo o pano no quarto primeiro, aí venho aqui, enxago o pano, molho de novo nessa água com o produto, e aí passo o pano em outro cômodo, que aí o pano sempre fica com água limpa, pra passar no chão e deixar o chão limpo, entendeu? Então, eu faço assim, e é o que eu vou fazer agora. Vou de cômodo por cômodo, vou passando, enxaguando, e pegando o produto de novo. Pronto, gente. Tô morta, toda suada, mas já passei pano aqui, ó. Que se dá pra ver, olha, como que o chão fica brilhando, esse porcelanato. Eu amo passar esse produto nesse chão. Aqui também, ó, porcelanato não, ali é o laminado, né? Aqui é o porcelanato, e também fica limpíssimo, gente. Passei tudo aqui, aqui, na cozinha. Ó um pano de prato colorido, acho que vocês nunca viram isso nesse YouTube, nesse canal, né? Ó, aqui também já tá limpinho, o marido foi até passear com a Luna, pra ela não fazer xixi aqui, pra manter tudo limpinho. E aí, eu sempre jogo aquele balde, eu sempre, no final de tudo, eu jogo ele aqui, dou uma esfregada, jogo outro balde de água limpa, e raspo com o rodo, ó. E aí, essa área fica limpinha. Eu adoro jogar água aqui, que dá essa sensação de frescor, sabe? O marido levou o lixo também, então, o lixo tá limpinho. Por aqui tá tudo arrumadinho, só segue a máquina trabalhando, né? E é isso, agora eu vou pro meu momento de glória, tomar banho. Antes do meu momento de glória, eu vou passar um cheirinho na casa, depois que eu passo pano, gosto de espirrar um cheirinho, ó. Esse aqui de flor de algodão, é uma delícia. Eu não sou muito fã de cheiro, mas esse aqui ele é bem suave, bem levinho, nada doce, então, fica bem gostoso. Aí, eu espirro no sofá, nos estofados da cadeira, na cortina, enfim, tudo que dá pra grudar o cheiro mesmo. Agora, sim, casinha toda limpa e cheirosa, vou apagar as luzes, vou pro meu banho, apagar esse aqui também. Aqui na laje técnica, não, aqui na churrasqueira, eu só aspiro, tá, gente? Como a gente não usa aqui, né, quando faz churrasco, aí eu lavo, jogo água, mas no dia a dia, não suja, então, eu só aspiro aqui, porque cai bastante ao piche dos passarinhos, e aí eu aspiro pra tirar. Ai, esse momento aqui, ó, luz apagada, casinha cheirosa, é uma delícia. Melhor ainda depois do banho, então, vou fazer isso agora, mentira, agora não, vou fazer isso depois de trocar a roupa de cama, aqui, ó, vou colocar uma roupa de cama nova aqui, e aí eu vou pro banho. Cama posta da semana, pra variar bem básica, e, gente, acabei de sair do banho, e tá caindo uma chuvinha, acabei de postar no Instagram, inclusive, que não tem sensação melhor, do que terminar a faxina, e ouvir o barulhinho da chuva caindo, né, que paz, casa toda limpa, e a chuvinha lá fora. Terminei a faxina, não pensei duas vezes, em já colocar o meu pijaminha, gente, sexta-feira, agora deve ser umas sete horas da noite, mais ou menos, chuvinha lá fora caindo, casa limpa, então, agora é só descansar, olha a minha olheira, tá certo que aqui tá fazendo uma sombra, e tá aumentando, mas eu já tenho bastante olheira, e tô com mais olheira ainda essa semana, que eu não tava muito bem, faz parte, né, enfim, já vou encerrar esse vídeo por aqui com vocês, espero muito que vocês tenham gostado, de mais um vlog aqui no canal, não esqueçam de curtir muito aqui embaixo, e quem ainda não for inscrito, já se inscrever, pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Era isso, meus amores, um beijo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho